Olá, tudo bem? Aqui é o Rudimar, com as dicas do Rudimar. Falaremos hoje sobre parafusadeiras. Fomos falar hoje sobre parafusadeira. Para que serve tanto recurso na parafusadeira? Vamos começar com o que é parafusadeira. Parafusadeira, temos a bateria. Essa bateria é uma bateria de 12 volts de lítio. Essa é uma parafusadeira da Makita. Uma ferramenta... Eu gosto muito da Makita. Independente de ser Makita, ser Bosch, ser Dewalt, qualquer marca que você tenha, a vantagem e a recomendação sempre é que a gente tenha todas da mesma marca. Por quê? Porque a gente consegue usar a bateria de uma na outra. Então, hoje eu tenho três parafusadeiras da Makita. E eu consigo usar a mesma bateria. E eu tenho sete baterias. Então, eu tenho sempre quatro baterias sobre essa lente, sempre carregada. E, independente de qual parafusadeira esteja sem bateria, eu pego a bateria e coloco aqui, sem problema nenhum. A bateria tem esse engate rápido. Tem que cuidar. Aconteceu. A bateria está dentro da caixa de ferramenta. Já me aconteceu. E caiu um parafuso aqui no meio dela. E eu não me dei por conta. E botei no lugar. E quem disse eu consegui tirar a bateria do lugar depois? Quase que tive que quebrar o engatezinho dela para poder tirar. Mas, ainda bem que deu certo. Não aconteceu nada além disso. E funcionou bem. O mandril engate rápido. Ele faz todo o trabalho sozinho. Eu estou apaixonado por esse tipo de coisa. Porque aquela chave de mandril é uma tristeza para trabalhar. E essa parafusadeira, ela tem um recurso a mais do que as parafusadeiras comuns. Ela tem esse recurso aqui, que é o martelete. Para poder fazer furo na parede. Não é um recurso muito forte. Não é uma coisa que dá um maito, um martelo. Mas ajuda muito na hora de fazer um furo na parede. Ao contrário da furadeira, que não tem esse martelado. Não tem... Esse martelado é o que faz a batida na parede para funcionar melhor. E tem a parafusadeira. Bom, martelo, ele funciona igual. Para frente e para trás. O que ele faz a mais, além de furar, é bater na parede. Para poder fazer o furo na parede. Não é tão recomendado, porque é uma máquina pequena. Uma máquina que não foi feita para isso. Ela tem esse recurso para... Se por acaso você está lá na casa do cliente, precisar fazer um último furinho para botar um parafuso na parede. Um parafuso pequeno para fazer um furo com a broca 8. Não vai ser uma parede dura. Ele vai funcionar. Mas é um recurso. É só um recurso. Não é para ser usado direto. Senão ela não aguenta. A máquina não aguenta mesmo. Nenhuma das próprias furadeiras desse porte aguenta para fazer furo em parede. Direto no caso. E aqui nós temos o estágio de furadeira. Então ele sempre vai pegar o estágio máximo dela. De força. Não vai parar. Só vai parar se a bateria não aguentar mesmo. Então nós temos esse estágio aqui. E temos o estágio de 1 e 2. Velocidade de 1 e velocidade de 2. Velocidade mais baixa. E que todo o gatilho a velocidade é baixa. E a velocidade de 2 que todo o gatilho a velocidade é bem mais alta. A velocidade de 2 é recomendada para usar na furadeira e no martelo. E em alguns casos, quando está tirando o parafuso. Tudo bem tirar para ficar mais ágil o seu trabalho. Mas para colocar o parafuso sempre na velocidade de 1. Essa é a recomendação da fábrica. E a minha recomendação também. Porque eu... Quando a gente usa a velocidade de 2. A gente expanda muito fácil a cabeça do parafuso. E gasta muito fácil a ponta da ponteira. Vamos lá para o que interessa realmente. Que é a nossa parafusadeira. Então nós temos a parafusadeira aqui na velocidade de 1. Até... A velocidade não. Torque 1. Até o torque 18. Nessa aqui. Às vezes temos o torque 15. O outro tamanho de torque. Mas isso não tem problema. O torque máximo dela e o torque mínimo. O que significa o torque dela? A gente vai colocar um parafuso. Um parafuso pequeno. Esse aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar os parafusos. Um parafusinho... 3,5 por 12. Esse aqui é um parafuso. Esse parafuso... Esse parafuso... Não precisa mais do que 10 de torque. Metade... Quase a metade do que ela proporciona. Proporciona. Por que? Se eu botar um torque mais alto. Ele não vai parar. E vai espanar o buraco dentro da madeira. O parafuso vai entrar e vai começar a patinar. Vai estragar o buraco na madeira. Então se eu usar o torque mais baixo... Então se eu usar o torque mais baixo... Ela vai parar antes... Vai indo até ela parar. E aí o que acontece... Ele vai trancar no que precisa realmente... Para segurar a madeira. Para segurar o parafuso na parede. Na parede de madeira no caso. Se você tem um parafuso grande... Você vai usar um torque maior. Porque o torque pequeno... O parafuso maior vai começar a girar... Ele vai trancar. Então aí o resultado... O torque maior... Que é um torque que eu vou ter que fazer força... Para segurar ele. Porque ele é bem mais forte. Não é recomendado usar a furadeira. Por quê? Porque ela não vai parar. E o que vai acontecer... Ou ela vai espanar... Ou vai quebrar o parafuso... Ou vai gastar essa pontinha aqui dentro. Ou ainda... Vai gastar a tua... A ponteira de... Que vai acoplada aqui no parafuso. Então... Parafusadeira... Nós vamos usar esse torque. Ah tá... Então... Agora eu entendi. Eu vou usar um torque baixo... Quando eu não posso fazer força. Às vezes a gente tem que trabalhar num... Num cliente... Para parafusar... Uma coisa pequena... Vamos dizer assim... Um... Uma... Televisão... Colocar... O suporte da televisão... E a gente vai... A gente vai colocar... O suporte da televisão na televisão... E aí... Eu vou usar o meu torque máximo... Não... Né... Por se eu usar o torque máximo... Numa televisão... Eu vou... Vou estragar... Vou espanar... Ou às vezes... Eu vou passar do limite... Que tem que passar... Tá... Então... Olha aqui... Aqui eu tenho uma trena... Que tem um parafuso... Nesse cantinho aqui... Como é que eu vou fazer para... Manusear esse parafuso... O torque baixo... Quando eu vou apertar ele... Aí ele vai encostar... E o torque... Está alto ainda... Chegou a... Torcer na minha mão para fazer... O torque... Poderia ser um torque 4 aqui... Ó... Encostou... Está pronto o serviço... Vai desmontar um computador... Uma coisa... Para não espanar a rosca do... Do que tem que fazer... Aí aqui por exemplo... Quando a gente vai desmontar... Uma tomada elétrica... Que não tem... Aquilo é tudo plástico... Então... Botou o parafuso com força... Ele espana tudo... Ou quando vai se colocar um puxador... Isso é uma coisa muito... Acontece muito... A gente vai colocar um puxador... Aquele puxador alça... E aí tu coloca o parafuso... Puxador bem faceirinho... Que assim... Com torque alto... Parafuso quebra... Aquele parafuso é muito vivo... Ele é feito para quebrar... As medidas certas dele... É feito para quebrar... Então ele quebra mesmo... E aí tu perdeu o puxador... Então bota a torque bem baixo... Só para encostar o parafuso... No puxador... E aí está perfeito o serviço... Tá... Vamos lá... Agora vamos usar os acessórios... Que acessórios... É o que mais tem acessórios... Só que a gente não precisa... Todo esse monte de acessórios... Porque a gente vai comprar... O acessório a gente enxerga tudo isso aqui... Ou mais... Muito mais que isso né... A gente enxerga... Uma quantidade enorme... De... De coisa para usar... E no final das contas... A gente não usa quase nada... O que que realmente a gente usa... E para que que serve cada um deles... Tá... O que acontece de vez em quando... De vez em quando... A gente vai montar uma... Quem trabalha com montagem de loja... Vai enxergar esse tipo de parafuso aqui direto... Esse parafuso... Ele vem com uma chave Allen... Para poder montar... E a gente quer... A velocidade mais rápida... Nosso trabalho... Aumentar nossa velocidade... Então a gente usa... Uma outra... Uma outra... Ponteira... Que é essa aqui ó... E ela encaixa bem... E faz... E faz velocidade na parafusadeira... Sempre lembrando que... O torque tem que ser baixo... Tá... Porque... Vai encostar lá... Encostou... Aí sim... Aí tu usa a chave Allen... Que vem com ela... Para dar o torque... Na mão... Porque tu sente bem certinho... O que tu tá fazendo... Então... Esse é um recurso... A única que eu usei até hoje... Foi essa... E foi essa aqui... Essa outra aqui... Que eu achei as duas separadas... Tá... E vem esse monte de coisa aqui... E vem... E vem muito mais do que isso ainda... Tá... Vem muito mais do que isso... E é... As únicas que eu usei... Foi essas duas aqui... Essa aqui... E essa outra... Deixa eu ver... Onde tá o parafuso... Tinha um parafuso... Aqui... Esse parafuso aqui... Ó... Aí... Eu usei essa aqui... Que dá certo nesse parafuso... Esse tipo de... De ponteira... Esse parafuso... É muito boa... Tá... Ele... Não deixa escapar... Funciona muito bem... Só que é difícil de a gente... Conseguir encontrar essa ponteira... É muito mais fácil o Philips... E o que a gente realmente usa... É o Philips... E o Philips PH2... Porque nós temos vários tipos de Philips... Aqui por exemplo... Eu tenho... Philips PH0... PH1... PH2... E tem mais um... PH3 aqui... Que ele siga o PH3... E tem... E tem os estriados também... Ainda que estão aqui... Esse aqui é o estriado... O que que é o estriado... Ele tem uma... Ele tem uma coisinha... Um vinco aqui assim a mais... Ó... Tá... E é um estilo específico de parafuso... Que vai usar... Para isso aqui... Se usar no parafuso comum... Ele vai patinar... No parafuso Philips comum... Ele vai patinar... Então vem essa montoeira de coisa... Para a gente trabalhar... Isso aqui também... Muito bom ter... É... Mas... Tu vai usar realmente... Uma ou duas... Um ou dois... Tipos de... Parafuso... Esse parafuso telheiro... Aqui para... Para botar... Dieto metal... Tá... E... Engate rápido... Esse é muito bom... De trabalhar com isso aqui... Parafuso... Ah... Se não me engano... O 12... 13... Tem aqui... Tem 10... Parafuso 10... Então a gente vai... Adaptando e... E usando... Mas usa realmente muito pouco... Tá... O que realmente a gente usa... É as PH2... E aí eu tenho aqui... Vários modelos da PH2... Tá... Vários modelos... Tem alguns... Que... Não tem ímã... Tem alguns que tem ímã... Tá... O com ímã... É muito bom de usar... Quando a gente pega esses curtinhos... A gente usa... Essas ponteiras de prolongador... Essa ponteira prolongadora... Ela tem ímã... 99% delas tem ímã... Para segurar... Só que ímã... Só para segurar... Isso aqui ó... Tá... Aí a gente vai usar na... Não funciona... Essa aqui é boa e funciona... Tá... Normalmente não funciona... Normalmente o ímã... É só para segurar a ponteira... Para a ponteira não cair... Sozinha assim no chão... Então... Sempre que você comprar uma... Um prolongador... Tá... Você teste ele... Coloca a ponteira... E pega um parafuso... Se ele pegar o parafuso... É bom... Tá... Se ele não pegar o parafuso... Não segurar o parafuso no ar... Se ele... Se fizer assim... Ele não segurar o parafuso... Pode esquecer... Que tu vai só te incomodar... Com esse prolongador... Então... A PH2 a gente usa... Para todos os parafusos... Desde esse pequenininho... Esse médio... Esse aqui... Esse... Esse grande... Esse grande... Esse grandão... Tudo com a PH2... Todos eles funcionam... Bem com a PH2... São feitos para isso... Tá... PH2... 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 E tem alguns modelos de... De ponteira... Que são umas drogas... Que se desmancham... Parece que são feitos de manteiga... Então... Eu sempre recomendo que... Você compre de... De... Não vai ser o preço que vai ser diferente... Tá... Já paguei caro... Por ponteira que não prestava nada... Então... Eu já... Paguei caro por ponteira que não prestava nada... Você pega a ponteira... De procedência... Boa... O que é procedência boa? Vai comprar de algum lugar... Que o pessoal recomenda... Não de lojinha de 1,99... Naqueles estojinhos que vende... Vem um monte de coisa... Normalmente aqueles estojinhos... Baratinhos... Não presta... Tá... Então... Essa... Essa ponteira está em torno... Consegue comprar a partir de... Normalmente... De 2 reais a 4, 5 reais... Uma ponteira dessa aqui boa... Tá... Aí... Essas ponteiras mais longas... Dois... Dois lances... Duas pontas... Elas estão em torno de... De 4 a 8 reais... 10 reais às vezes... Dependendo do que vai comprar... Essa aqui então... É o mesmo preço também ainda... Então... O que que nós vamos... Observar... Na ponteira... Eu... Particularmente o Rudimar... Gosto mais... Da ponteira... Mais quadrada... Existem essas ponteiras mais redondas... Que são essas aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês... Vocês conseguem... Identificar aqui o... Identificar... Essa bolha... Esse aqui é um bolhadinho redondo... Tá... E já... Essa outra aqui... Não tem esse bolhadinho aqui... Ela é mais vinco reto... E aí... O que acontece... O parafuso... Tem esse vinco mais reto... Eu prefiro dessa aqui... Ela ajusta mais o parafuso... Essa outra fica com uma pequena falguinha... Parafuso... Tá... É assim... É décimos de milímetros... Não precisa chegar a dar um décimo de milímetros... Mas eu prefiro essa aqui... Fica mais... Pela minha prática... Pela minha... Minha experiência de vida... Funcionou melhor essa do que essa... Tá... O que que mais a gente pode trabalhar nesse sentido... Tem... Existem esses modelos aqui... Que são... Uns quadradinhos... A biqueira é quadrada... Tá... A ponteirinha dele é quadrada... É... A quadrada não sextavada... Muito pouco parafuso... Quer dizer... Até hoje... Pelo menos eu não encontrei nenhum parafuso... Que eu consegui usar isso aqui... Esse aqui até de repente dá... Esse aqui dá... Perfeito... Esse parafuso até dá... Eu nunca tinha usado... Esse aqui não... Usei sempre aquela estriada... Eu mostrei para vocês antes... E aí eu sempre usei aquela lá... Existe o PH3... Que é bem mais raro da gente trabalhar... Tá... O PH3 é um buraco maior... E tem que ser usado o PH3... Se você usar o PH2... Ele até funciona... Só que como ele funciona com folga... Ele espana a cabeça parafuso... O buraco fica... Todo redondo... Depois não consegue usar mais... Então... Aqui... O PH3 funciona bem... Pessoal... Então desse monte de coisa... Que a gente tem aqui... Esse monte de coisa que a gente... Tem para comprar no mercado... O que realmente a gente usa... Recomendo sempre para vocês... Encontrou... PH2 boa... Compra... Várias... Boa... E com preço bom... Tem vezes que eu consigo comprar... Com preço... De dois reais... Cada um... Eu vou lá e... Junto dez... Vinte peças... Porque isso aqui... É uma coisa que a gente usa bastante... Ela... Ela desgasta... Ela estraga... E aí começa a estragar o parafuso... E aí tu tem que botar ela fora... Comprar... Começar a usar outra... Então é... A ponteira PH2... Um prolongador... De boa qualidade... Alguma coisa de... De... Parafuso fenda... Porque... De vez em quando a gente... Topa com o parafuso fenda... Tem que ter o recurso... Mas é ruim de trabalhar com ele... É muito ruim... A parafusadeira... Ela não foi feita para... Parafusar o parafuso fenda... Ela foi feita para o Philips... Que daí ele... Ele tranca na... E o fenda já faz assim... Salta fora... E começa a pegar a ponta do dedo... Começa a cortar os dedos... E não adianta usar a luva... Porque a gente não usa... Então esses aqui... Alguma coisa desse aqui... Dois, três... Você vai realmente usar... Para não precisar levar... Esse monte de coisa... Na caixa de ferramenta... E esse... Esse outro... O estriado... Estriado... Duas medidas que são muito boas... Para poder usar... Então esse monte de coisa... Sobra... Vamos ver se... Que a gente vai usar... Mais um desse aqui... Então são dois desses... PH2... Eu ia comentar sobre essa aqui... Esse aqui é da... Da Dewalt... Quando tem essa... Esse risquinho amarelo... Na volta da PH2... Muito boa... Da Dewalt... Então... Olha aqui... Olha o que começou a sobrar... O que que realmente... A gente vai usar... Então... Olha o que que a gente vai precisar... Realmente... A gente vai precisar... Uma PH3... As pequenininhas... PH2... Algumas... Sobre essa leite... Uma short fenda... E terminou... Olha... Olha... Todo aquele monte de coisa... O que realmente a gente vai precisar... Então... É o que eu recomendo... Tá... Beleza pessoal... Eu vou... Deixar esse vídeo assim... Nesse... Nesse porte pequenininho... Rápido... Para a gente poder trabalhar... Então nós trabalhamos sobre a... Parafusadeira... E sobre ponteiras... Quais que são as mais... As mais práticas... Para a gente usar... Lembre-se de deixar o joinha... Tá... Inscreva-se no canal... Recomende o vídeo... Passe para... Para as pessoas... Muita gente... Sabe usar... Mas só sabe usar... Não sabe para que que serve... O torque... Para que que serve... O... O... Cada um desses... Desses recursos... Que a parafusadeira tem... Tá... Como pode-se explorar melhor... Um recurso da parafusadeira... Um abraço a todos... Bom... É um privilégio... Estar aqui com vocês... Tchau... Tchau...